Música Representantes de nove municípios da região central do estado se reuniram para discutir políticas para o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI da UFSM. A reunião foi promovida pelo Conselho Regional de Desenvolvimento Central e teve apoio da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade e da Associação dos Municípios da Região. O debate destacou o papel da instituição frente ao desenvolvimento local, regional e nacional. A universidade ensina, pesquisa e extensão. Então se pressupõe universidade no contexto brasileiro que as universidades devem atuar fazendo extensão, ou seja, atuar modificando a região, modificando a sociedade. A isso nós chamamos de extensão. E os oito eixos são esses que estão aí. Então a proposta de trabalho para hoje é que a gente converse um pouco sobre isso, vamos ficar até mais próximos aqui, se pode dar ideias relacionadas à região, ou à cidade, ou ao município. Os prefeitos e autoridades dos municípios apontaram como prioridade iniciativas que promovam a geração de renda para a população rural e estimulem o associativismo e o cooperativismo. Legenda Adriana Zanotto